E aí, galerinha que assiste o meu canal, eu sou o Jota e tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Rapaziada, o vídeo de hoje trouxe uma pessoa especial, meu camarada Gabizinho. Tamo junto, negão. Chama, fraqueza em pessoa. Ah, esses caras. Não, cara, não começa. Tamo junto. Seguinte, rapaziada, vocês viram que essa semana, semana passada aí, a gente postou uns stories lá. Fui gravar um story com o Gabi lá, veio me chamar de fracão, dizendo que eu desmaiei no site para a terra. Pra que você quer mentir pra mim, Jota? Eu tenho carta na manga, cara. Eu tenho carta na manga. Calma, espera. Eu acho que você desmaiou. Você acha que eu desmaiei? Então, rapaziada, hoje a gente veio tirar essa história limpa. Por quê? Porque a gente agora vai reagir ao meu vídeo de eu saltando de paraquedas, beleza? Eu tenho uma carta na manga e ele vai se surpreender com essa carta na manga, beleza? Então, rapaziada, hoje, provavelmente hoje, deve estar saindo no canal dele também, a reação que a gente reagiu ao vídeo dele, beleza? Então, algumas coisas no vídeo dele foram esclarecidas. Eu tenho outra visão do salto dele, porém, ele desmaiou. Mas eu... Mas, Jota, a minha diferença é que eu desmaiei e assumi, Jota. Você assumiu. Exatamente. Eu mostrei pra ele aqui por que eu fervi o radiador, desmaiei e assumi e beleza. Agora esse cara... Ferveu o radiador. Esse cara, mano, fica devendo. Eu vou provar pra vocês que eu não desmaiei, beleza? Vou provar argumentando no vídeo, tranquilo? Então, se você já gostar desse vídeo aqui, já deixa o like, já comenta, compartilha aí, caso geral, beleza? Obrigado pelo carinho que vocês estão tendo com a gente. Ativa o sininho aí, mano, porque o YouTube tá boicotando. Tá boicotando a todo mundo. Vou deixar aqui, ó, o canal do Gabs também na descrição. Vou deixar o arroba dele também, do Instagram dele aqui no meu vídeo também. E bora reagir já a esse vídeo, já quero mostrar pra vocês aqui. Então é o seguinte, ó. Inicialmente, já vou contar pra vocês o que aconteceu lá no dia. O Renato levou eu e o Márcio, na verdade, levou o Márcio pra um desafio de pra-pular de paraquedas. Dizendo que se ele pular de paraquedas, ele ia entrar pro Caçadores Elite, certo? Exatamente. Beleza. Aí o Renato pegou e meio que engabelou e tal, tal, tal. Falou pra mim, assim, que, ah, não vai dar pra você pular hoje, não, não sei o que, não sei o que. Meio que tá pior. É lá o Renatinho e o Renato, assim, é esse miguel. Então eu falei pra ele, não, tá tranquilo, não precisa não, tal. Beleza. Aí, velho, o Márcio foi e pulou. Aí, aí que veio a surpresa, porque eu não sabia. O Márcio pulando de ponto deve parecer uma flecha, assim, né, cortando o vento, o nariz. Olha esse cara, ó, Márcio, ó, você tá vendo aí, ó, você tá vendo, né? Ó, seguinte, vou colocar aqui na parte que o Renato fala aqui comigo, beleza? Então, tá de para o Jota, mas ele ainda não precisa. Será que ele vai pular de paraquedas de my part e agora, Jota! Chegou do nada, né? O Márcio desceu, pousou ali, tal, 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 fizeram terminar o vídeo do Márcio e ele do nada me manda essa, velho. Já, já, Jota, já me chamou, já, eu falei, entrei em choque, mano, sério, velho. Aí eu não esperava, velho. Ó, olha só. Vamos fazer a oferta pra você. Olha só, velho. Seguinte. Se você pular... Eu entrei em choque, mano, sério, eu não tava esperando, de verdade. Sério, mano. Você não tá esperando, velho. Aí, Renato falou que se eu pulasse, né? Se eu pulasse, eu ia virar um caçador de lenda elite. Eu topei o desafio, fui lá, me coloquei a roupa e tudo mais. Aí, a gente já foi pro salto. Aí, pá, já vou direto pro salto aqui. Eu tava bastante nervoso, né? Mano, não tem como, molecada, não tem como ficar nervoso. Eu tava nervoso. A gente foi feito pra andar na terra. Não, não vai ficar voando no céu. Exatamente. Então, na hora, mano, você recebe a notícia, já dá um frio na barriga, já engula a estrada. Nossa Senhora. Então, aqui, beleza. Aqui foi a hora que... Olha o aviãozinho do João. Olha o avião, mano. Ah, você lembra o avião do seu avião? Foi o melhor que o teu, o avião. Ah, para, rapaz. Seu avião, eu não vou daqui. Mano, essa hora aqui eu tava... A gente tinha restado 329. Ai, pai, nosso, o Ave Maria, cara. Essa hora aqui... Já lembrou a gaita do Chico, já bota o gato, qualquer coisa. Mano, olha isso aqui, Gabriel. Olha o louco, é o Jãozinho deles. Não, fala sério, mano. Ah, claro, Jãozinho, seu avião tá novo. O Elton pulou comigo pra me dar um apoio. Eu tava aqui na frente, ó. O Elton tava aqui pra trás, eu tava pra frente. Mas, mano, vou falar pra você, velho. Ó, quando começa a subir, velho. Olha eu, olha eu. Eu tava vibrando aí, mas por dentro... Olha só, mano. Nossa, olha. Galera, é o seguinte. Pra ajudar, o que aconteceu? Nós fomos o primeiro avião a decolar, ou seja, nós era o primeiro a saltar, certo? Nosso avião é de cá. Mano, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que o piloto fez com o meu barriga lá, velho. Que daí o voo de trás pegou e pulou primeiro. E a gente vendo aquilo ali, a gente vendo essa cena. Olha aqui, mano, nós vendo. Olha aí. Olha aí, o que a gente presenciou, irmão? Você é louco. Você não era pra nós pular primeiro, irmão. Você é louco. Não, aqui já bateu. Ah, eu já não, velho. Eu ia falar aqui um pouquinho. Aqui já bateu. Abriu a porta, Gabriel. Essa hora aqui, mano. É um desgravo. Abriu, mano. Ó, aqui na tela aqui, ó. Se você reparar aqui, ó. Essas estradas aqui, ó. Mano, entrava um vento desgramado por aqui, assim, velho. Entrava um vento, mano. Fez um frio desgramado. Ah, mas o bolso ainda tava de roupa de moletão. Tava, tava. Eu tava. Nossa. Essa roupa de moletão foi armada do Márcio, pra variar, né? Porque ele pulou de pantera cor de roda. Nariz pra armar a mão. Queria que eu pulasse de vaquinha. Ah, essa... É desafio, né, velho? Desafio. É desafio. Olha lá. Pulei. Essa parte, Jota, é ruim, né? Pulei, mano. Pulei. Rapaz, essa parte é ruim. Beleza? Uma coisa que vocês, que eu não falei pra vocês ainda, que eu tinha falado no vídeo, mas daí o Renato, sabe como é que é, né? Foi que o instrutor recebeu uma proposta do Renato, dele me fazer desmaiar. Daí o Renato ia pagar um pix pra ele e tudo mais. E aí o instrutor foi e combinou comigo. Jota, o Renato quer me pagar um pix pra você, pra eu desmaiar você. Cara. Verdade, irmão. Quer me pagar um pix pra eu desmaiar você. Aí eu falei, cara... Daí ele falou assim, ó, Jota, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse pix dele, vamos arrachar entre nós dois e você finge que desmaiar. Olha, que cara, você foi pior do que o Renato. Por Deus, mano, falou isso aí pra mim. Eu peguei e falei assim, vamos fazer o seguinte, eu preciso trollar o Renato, preciso trollar ele. Eu não, nossa, não preciso do pix, não. Essa parte a gente não tava sabendo, Jota. Eu precisava trollar o Renato, entendeu? Eu precisava trollar o Renato. Nossa, que cara. Aí eu peguei e falei, não, eu só preciso trollar o Renato, pego o pix pra você, fica tranquilo, você acerta com ele. Eu finge que desmaio e vamos lá e já era. Beleza. Aí é aqui, tá. Mano, e o óculos, o óculos aqui, mano, meu olho aqui, tava chegando quase nada, mano. Olha aí, velho. Que louco. Essa parte que eu já tava mais de boa, sabe? Eu já atraso esse laço, né? Tava de boa. Olha só, curtindo, salto, pá, que não sei o que. Muito da hora, muito top, né? Deixou o instrutor do banco, chegou o ômega na mão, Jota Net1. Caguei pra ele, né? Olha só. O óculos, óculos, tudo ali no meu olho, mano. Olha só. Quem diria, Jota? Das praias vendendo coco, saltando, viu? É, o mundo gira, hein? Ó, vai vendo. Armou o paraquedas, beleza? Armou o paraquedas até aí, tudo bem? E eu grudado ali na alça do paraquedas, né? Tá grudado, tava ali, parecendo... Olha lá, olha lá. O mundo... Qual que era o combinado? O combinado era ele, a hora que ele abrisse o paraquedas, ele ia entrar em parafuso com o paraquedas, e aí eu ia entrar em desespero e desmaiar. Desmaiar, beleza? Tá aí, é o que tá acontecendo agora. Olha lá, olha lá. Ai, ai, ai. Olha lá, desmaiei. Eu desmaiei, galera. Fala pra mim, rapaziada. Esse cara... Quem desmaia? Quem desmaia com a mão segurando? Ô, você viu o meu vídeo. Alça. Eu desmaiei, eu cheguei desmontado. Agora o cara desmaiei com a mão aqui. Desmaiei com a mão na alça do paraquedas. Eu tinha assistido esse vídeo, mas eu não tinha prestado atenção nesse detalhe. E agora, com você falando dessas trombidades que vocês fez... Aqui eu esqueci de soltar a mão, rapaziada. Olha só. E eu falei, não, peraí, vamos continuar. Vamos lá. Olha só. E aí o instrutor tava em parafuso. Tava em parafuso. Só que, ó... Aí eu lembrei de soltar a mão. Aí eu lembrei de soltar a mão. Aí tava desmaiadão. Só que, irmão, uma coisa que eu vou confessar pra você de verdade. Que aconteceu com você que você passou mal, você vomitou. Eu não cheguei a vomitar. Mas eu também passei mal, igual você. Juro por Deus. Por quê? Por quê? Porque na hora que ele acionou o paraquedas, que ele entrou em parafuso, eu tava desacordado. E aí começou a girar. Mas você desacordou mesmo? O quê? Não, não. Eu tava desacordado combinado, né? Na trollagem, né? Sim. Porque até então era pra eu desmaiar, era o combinado. E aí o paraquedas começou a entrar em parafuso, rapaziada. Então começou a rodar tudo realmente de verdade. Nossa, foi complicado, né? Aí, beleza. Daí, tô aqui. Caraca, velho. Puta merda. Aí, tô aqui. E aí, tal, 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 tal. O cara pagou mesmo, velho. Olha lá. Olha aí. Foi o Elton, né? Beleza. Ó, a piseira, né? O outro foi com o Zay Pechazo. Foi, mano. Ah, cagão. Aí, ó. Tô chegando, aterrissando, galera. Olha lá. Ó, meu pai. Olha lá. Ah, tá branco, velho. Olha lá. Ele tá branco. Mano, eu tava branco mesmo, de verdade. Eu tava branco porque, cara, de verdade, embrulhou o estômago, mano. Isso é verdade. Eu fiz boas vezes com você. Ó, eu não sei se aconteceu com você, mas comigo começou a vista a ficar uns pontinhos pretos. Nossa, mano. Aí, nessa hora que a vista começou a ficar uns pontinhos pretos, eu falei pro instrutor, ó, eu quero descer, nem que a gente entre em espiral. Ele também fez espiral comigo. Só que você tava de olho aberto, mano. Ah, mas você embrulhou o estômago por causa disso também, então. Eu acho que foi por causa disso. Porque eu, com o olho fechado, embrulhei, mano. É, mano. Embrulhei. Olha o jeito que eu cheguei no chão, mano. Olha isso. Olha isso, velho. Eu acho, Jota, que se tivesse tado um picozinho, um picozinho de adrenalina um pouquinho mais, também tinha fervido. Eu também, eu acho que sim, mano. Mano, aqui eu tava passando mal, velho. Eu tava passando mal essa hora, rapaziada, de verdade, mano. Eu tava branco, velho. Tô mandando um embrulhado. Olha lá, olha lá. Vontade de vomitar, falei, tá vendo? Fervi, branco, minha luta, gelado, velho. Ai, que... Mentira. Fervi, mano. Fervi legal, mano. É ruim, velho, é ruim, não é, mano? Sensação horrível, né, velho? Olha lá. Olha lá. Aí, até aí, essa parte era trollagem. Essa parte, eu tava correndo junto com o instrutor, beleza? O instrutor, né? Combinou. Aí, velho, né? Aí, eu tava... Cooperando, velho. É, eu tava cooperando. Então, Jota, você, infelizmente, não foi aprovado. Olha lá, olha lá. Vai ficar lá, velho. Tinha desmaiar, irmão? No bom dia. Eu falei antes, eu falei antes disso aí, velho. Sem cara. Vê esse... Cara, eu não lembro mais nada do que aconteceu, velho. Eu paguei. Aí, rapaziada, nessa hora, eu tava encenando, certo? Tava encenando, por quê? Porque era combinado com o instrutor, velho. E o instrutor mexeu pra trás. O instrutor mexeu pra trás. Aí, o instrutor ficou sustentando que eu desmaiei. O instrutor saiu que desmaiou cedo e ganhou o PIX. Guga, você tá me devendo, viu? A gente combinou uma coisa e você não cumpriu, beleza? Vou lembrar bem disso. Olha lá, olha lá. Tá me encenando. Beleza? Esse tá assim que saindo na cabeça. Tá me encenando. Até aí, eu tava concordando que eu desmaiei e perdi a chance de entrar pro Caçadores de Lenda Elite, beleza? Vamos lá. Olha lá. E o Marçal todo todo. Marçal todo alegre. O Marçal todo parceiro. O Marçal chegou desmaiado também, desmaiado. Eu sou bonzão, eu não desmaiei. E chegou o dinheiro, mano. Foi o último? Jota. Foi o primeiro, ele é o último. Agora vamos lá. Eu só dei cinco vezes. Se liga, rapaziada. Bem, é... Olha, como é que você conseguiu, irmão? Pelo amor de Deus. Já, 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 já. Ah, mano. Agora, rapaziada, eu vou retirar do fundo do baú a minha cartola. Você não sabe disso. Você não viu isso. É uma cartolinha do fundo do baú, irmão. Você vai ver agora. Você acha que eu desmaiei? Ó, o mestre dos manos. Você acha que eu desmaiei. Então tá, você... Vamos ver, então. Não, já ficou cheio de trelele. Não, não, não. Cheio de trelele. Desde o momento que você pulou com a mão aqui, eu já acreditei. Você já acreditou. Você já me enganou, já. Beleza? Então, o que eu tenho pra mostrar pra você, senhor Gabriel? Vamos lá. Aí. O que eu tenho pra mostrar pra você, Gabriel? É isso aí, ó. Olha só, irmão. Rapaziada, essa take ninguém tem, beleza? Eu consegui ela. Exclusivo. Exclusivo. Ninguém tem, não tem no vídeo, não tem nada. Por quê? Porque o Renato foi sacana comigo e ele foi e burlou. Burlou o vídeo e não colocou essa take. Vocês não viram. Olha lá. Nossa, agora eu entendi, mano. O combinado era a hora que abrisse o paraquedas, ele ia entrar em parafuso. E eu ia desmaiar, entrar em desespero e desmaiar. Era um combinado nosso de ser trollagem, certo? Aí depois ele pegou, depois ele pegou e falou, ó, Jô, acorda, acorda. Tá legal, já deu boa, deu boa. E aí eu acordei. Nossa. Tô aí. Tô aí de boa. E ele bancou que você tinha desmaiado. Bancou, ele sustentou que eu tinha desmaiado, que eu tinha ficado desmaiado, cara. Ele não desmaiado. Nossa, você tava bemzão, né, Jô? Não. Bicho, eu tava suado, eu tava vibrando. Olha lá a altura que nós tínhamos ainda, irmão. Olha a altura aqui. Ele tá com dois mil pés, né? É, mano. Tá bom. Entendeu? Então aqui nós brincamos, nós tiramos onda lá em cima. Só que assim, meu estômago tava embrulhado. Por quê, rapaziada? Porque eu, na hora que eu... Entrou em espiral. Entrou em espiral e o estômago embrulhou. Eu tava apagado e com a cabeça baixa, beleza? Então, é isso aqui, ó. Beleza? Aí, ó. É, Renatão. Foi essa hora que eu... Você não, acho que o cara é monstro mesmo. Mas também uma apontação aí nas cabecinhas, assim, é difícil, né, Mônica? Nossa, gente. Nossa, gente. É brincadeira, parecendo o Marcio, né? Nossa senhora, você também. Meu hate. Meu hater. Rapaziada, esse foi meu vídeo. Se você gostou, deixa o like, mano. Compartilha, comenta, ativa o sininho. O YouTube não tá entregando nossos conteúdos pra vocês, beleza? Então, ó, se atenta, ativa o sininho lá, beleza? Vou deixar aqui na descrição o canal do Gabs também. Dá um apoio pra ele com uns diazinhos sem postar vídeo. Mas, ó... Mas eu vou botar com o peso, Mônica. Diz ele que tá com 49 vídeos gravados já. Rapaz, 49 não, 50. Ah, peraí, errei por um. É, quanto de mentiroso. Vamos arredondar o passeio que foi. Muito bom, mano, muito bom. Eu quero ver seus vídeos. Você sabe que eu te acompanho. Você não gosta. Vou deixar o canal do Gabs aqui. O canal do Gabs na descrição. Vou deixar o Instagram dele também, beleza? E, ó, acompanha a gente aí. Agora me tem marcha. Gabs, Diego, a rapaziada lá da casa. Continua acompanhando nós aí, beleza? E agora você realmente me convenceu que você é o moço do paraquedismo. Mano, era trollagem, velho. Era trollagem. Essa take é exclusiva, ninguém tem. Terei que falar. Beleza? Por minha própria língua. Fechou? Fechei a boca. Rapaziada, tamo junto. Obrigado aí, tamo junto. Valeu pelo carinho, é nóis. Valeu, tamo junto e foi.